Entúrio, lixo e muito mato aqui na rua, bom sucesso no bairro Vale do Sol. Os moradores, claro, reclamam dessa situação. Eu estou aqui com três deles e é com eles que eu vou conversar agora. Primeiro com a Adelina, que mora aqui no bairro há mais de três anos. Adelina, situação difícil, né? Tá muito difícil, parece cobra dentro da varanda da gente. As minhas netas não podem nem ficar brincando na varanda, porque tem medo de ser picada por uma cobra ou escorpião, porque tá parecendo muito. Esses bichos têm aparecido constantemente. Quando aparece numa casa, aparece na outra e agora parece que tá pior. Por esses dias. Certo. A Juracy, ela mora aqui no bairro há 20 anos. Juracy sempre foi assim? Sempre foi assim. E a batalha é direta pra poder arrumar e não faz nada. Começa, para. A rua é a mesma coisa. Começaram a fazer as bocas de lobo ali, parou tudo, entupiu tudo. E tá aí pra arrumar. Esses entulis estão aqui porque eles tentaram abrir a rua, é isso? É, foi isso. Aí vieram, embargaram e eles pararam. E tá desse jeito, essa quantidade de bichos, pessoas entram, aparecendo. E tá entrando dentro de casa? Dentro de casa. Você tem que matar dentro de casa. E o Vicente, que mora aqui também há três anos, trouxe até um escorpião aqui, que ele achou dentro de casa, né Vicente? É, exatamente. Ele até quase picou a minha menininha, a Isabelle, e esse menino meu aqui. E eu já reclamei com a prefeitura, liguei pra prefeitura já duas vezes, esse cara de mandar pra carregadeira pra empurrar isso aqui pra mim. O que você acredita que seria resolução? Seria realmente acabar de fechar, abrir a rua, recolher esse entulho? É, eu acho que se abrir a rua seria melhor, né? Porque abrir essa rua, tem vários lotes aqui debaixo, aqui. Aí ia vir em construção, o povo que tem lote ia construir, ia ser melhor. E limpar esse entulho aqui, tirar isso daqui. E arrumar a nossa rua aqui também.